Yeah, respeito, neguinho, ó Dizer que respeito é por anos de caminhada Eu digo que respeito é respeitar a quebrada Vai devagar, não fica pra sorrir Quando chegar aqui vai ver que é outra levada Acendo um beck, no verso um rec Faço minha track, a rima sai Abracadabra e nessa selva Inscenso minha relva na frente Nada passa por aqui Dias de festa, mais de mil pervas calientes E eu vivendo pra sorrir Ouro pros nossos, muita ostentação Que ostentar é viver sem depressão Em cada linha vejo a evolução De um marujo louco salvando a embarcação E aonde a vida me levar eu vou E aonde a brisa me levar eu vou E aonde o mundo me levar eu vou De acordo com os fundamentos Deixa eu ver o mar E hoje eu vou fazer de novo Chega onde não pude chegar Porque é preciso sonhar Essa vida é tipo um jogo Quem arrisca que vai pescar O rei Deixa eu ver o mar E hoje eu vou fazer de novo Chega onde não pude chegar Porque é preciso sonhar Essa vida é tipo um jogo Quem arrisca que vai petiscar Quem arrisca que vai petiscar Quem arrisca que vai petiscar Essa vida é uma coisa que vai ver Então você vai fazer de novo Obrigado.